Olá meus amigos, sejam bem-vindos para mais esse vídeo e hoje eu vou começar a desmontar a caixaria do meu Alicés Claro que eu vou ter que remover esse esprego aqui para evitar acidente Aqui, após tirar a resistência que tinha, que era aquelas madeiras ali, as estacas Com a cavadeira eu comecei a fazer, tido ao contrário do Alicés Foi utilizado 12 baldes de areia, 9 de pedra e um saco de cimento na bitoneira Profundidade 30, largura 12 Vou explicar também pessoal, aquele muro ali, que eu estou levando até o final lá Eu fiz um vídeo aí, perguntando se eu podia colocar o arame, o vergalhão, o aço, travado no muro do vizinho Do vizinho não pode, tá? Do vizinho não pode, esse muro aqui é meu, a não ser aquele de lá O que o vizinho fez antes de eu fazer isso aqui, tanto é que ele estava para lá um pouco Como ele mediu ali a parte dele, ele partiu um pouco para a rua porque até então não tinha marcação aqui Mas aí ele fez aquele de lá, já lá no final lá, já entrou para dentro do meu um pouco Mas não tem nada a ver não, isso aí é bobeira, tá vendo aqui ó Um alinhamento, um esquadro é esse aqui, um pedaço passou para lá e outro pedaço entrou para dentro do meu Isso aí é coisa boa, esse muro aqui e os demais, todo esse aqui já é meu, entendeu? Por isso que a gente está fazendo uma corada no muro também E aqui a princípio ia ser uma kitnet, mas já vi que vai ser uma casa Primeiramente essa daqui já era Essa tábua aqui, ela já tinha sido usada Chegou um pouco de chuva, por isso que ela não É desse jeito aí Mas independente dessa aí, vamos ver como ficou o alicerce O que importa no final de tudo é o alicerce A tábua aqui, se o cupim não comesse Já está de bom tamanho Essa daqui o cupim não comeu, mas olha como ficou aqui Deixa eu tirar aqui Resultado excelente Vida que segue Vamos partir para as outras E aí eu percebi que retirando a resistência com o enxadão Fica melhor ainda Bem satisfatório mesmo Somente ali Parece uma brocada E aqui vai ser aterrado Vai ser aterrado Para não ficar esse degrau aqui para entrar na residência Vamos passar para o outro lado Essa daqui eu não precisei forçar muito ela Pois só tinha um pouquinho de barro encostado nela Já essa daqui eu precisei tirar A lateral Essa já está com cupim E por isso, essa daqui vai ficar separada A princípio, tacar fogo Remover as madeiras Separando e juntando os pregos A gente tem esse padrão aqui 12 centímetros de concreto 3 por 1 Vai ser com o carrinho rent Se for medir no carrinho É o carrinho rent Ficou muito satisfatório Vou começar a colocar o aterro Aquele aterro ali Vou começar a jogar para dentro A quantidade que tinha aqui eu acreditava que ia dar E não deu Então a gente vai ter que preencher aí Deixar um pouco acima da altura do alicerce E depois compactar Fazer a remoção do madeiramento que estava aqui Eu tive que abrir Em volta Ainda bem que estava um aterro bem fofo Criei uma pressãozinha para ela poder Me dar um espaço para poder suspender a tábua Deu um pouco de trabalho Mas é isso aí mesmo Do jeito que a gente quer Eu vou começar a jogar Vou começar a jogar Eu vou começar a jogar